... ... Aaaaah! Oi! Me sonho brasileiro? Aaaaah! 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 Aaaaaah! te dá chitão, te dá chitão, te dá chitão mas sim, edita, 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 edita que eu não edito, que eu não edito, que eu não edito, tem medo, tem medo que eu já tenho medo, que eu já tenho medo, tem medo, tem medo que eu já tenho medo, que eu já tenho medo, que eu já tenho medo que eu já se pegue, que eu já tenho medo, tem medo, tem medo, tem medo, tem medo, tem medo, tem medo, Não, 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 não! Ai, ai, ai Como te vas rezar Less Pie Ai, ai Ai